Fala galera, beleza? Pessoal, esse vídeo é pra você que quer saber sobre cores de carros, que tem dúvida como fazer uma tinta do seu carro. E eu falo, né? São infinitas cores que nós temos aqui na Trocar. E quem chegou agora foi o time da Sikens, depois de um pedido que a gente fez meio que forçado, né? Depois da feira que foi muito, teve muito sucesso. E a gente é o seguinte, pessoal, todos os carros que a gente vai fazendo tem muitas cores, muitos ambientes que a gente fala assim de luzes, de intensidade e nada melhor. Olha lá quem tá aí, ó, aguardando aí. Oi, Bruno! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Camila? Tudo bom? Beleza, William? Novo por aqui, né? Só por ter comentado. Legal. Você cuida de que área lá? Cuido da parte de sistemas, né? O Color Pro, o Mixit, a gente dá o apoio aí todo na América Latina. Certo. Então eu tô cuidando dessa parte lá na... Olha que bacana. E pessoal, olha só o cenário, que coisa linda, né? Eu falo que carro retrô remete a muitas cores, né? E nada melhor que o time da Sikens pra ajudar. E eu tô aguardando uma coisa, pessoal, que foi o sucesso em Lindóia. Eu imagino. E aí arrumei pra eles, né? Tinha que ter aqui na Trocar. Conta aí pro pessoal. Pois é. O grande sucesso que foi lá em Lindóia. O pessoal adorou ver os leques de cor. E aí, né? A gente conseguiu um Color Scala Selector pra deixar aqui na Trocar. Pessoal, é o seguinte. O Color Selector... É Selector? Color Scala Selector. Ah, Color Scala Selector. Vou aprendendo, porque é novo e eu vou ficar craque. Pessoal, esse Color Scala Selector é o seguinte. A gente mostrava pra galera ali que tava passeando no stand e podia conferir de perto as cores. Tem quantas cores no mundo? Olha, tem mais de 7 mil cores ali. Olha isso. É muita cor. A gente deixou no cantinho lá, então o pessoal ia pegando. A gente conseguia mostrar todas as intensidades de cores, os tons, né? Que você consegue ver as paletas. Como e que combina com o que? Que brilho que dá? Enfim, a gente fez o pedido e conseguiu, né? E é muito bacana, né? Que você consegue tirar ele na prática, né? Da mão e ir pra internet aí, pra onde quiser. Como que é? O bacana é que assim, como você trabalha com customização, às vezes o cliente já quer dar uma olhada em algo físico. Então ele chega, dá uma olhada e lá mesmo no leque meu, eu escolhi essa cor, eu tenho o leque, eu tenho o QR Code, eu abro o aplicativo do Mixit, já faço a leitura e já tenho a fórmula da cor que eu quero lá na hora. Até pra clientes que são de outros estados, né? Que a gente tem muito clientes de fora do Brasil, de outros estados. Então consegue também ter esse acesso aí à distância. Se tiver no Japão, consegue. Consegue em qualquer lugar do mundo. Tá vendo, pessoal? Que bacana. E esse daqui foi um dos protagonistas também da feira, foi muito legal. Porque é o seguinte, nós levamos o carro no Primer, ele tá no Primer Classic da Sikens. E a gente colocou ele pra expor e mostrar o acabamento, como que fica, né? O cuidado com o carro. E ao mesmo tempo, se alguém tivesse interesse, um cliente, um felizardo aí, né? Que teve um felizardo. Só que normalmente quando eu olho assim o carro e falo, pô, gostei desse carro vermelho, mas eu queria uma outra cor pra mim. Se fosse azul, eu comprava. Então assim, muita gente fica nessa... Às vezes quando vê um carro, mas a cor queria uma outra. Então a gente levou e não sabia o tanto de sucesso que ia fazer. Então é por isso que a gente deixou esse leque de opções para o cliente poder escolher as cores de perto. Então esse carro foi comprado pra ele poder escolher já a tapeçaria, a cor que quiser. Olha que bacana. Então bora agora montar. Bora descarregar. Não vejo a hora descarregar. Então, galera, vejam só como vai ser a montagem. Tem pouquinha cor, pouquinha... Pouco. Não vejo a hora. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Bruno, tá pronto lá? Boa, aí sim, hein? Galera, momento esperado, aguardado. Fiquei aqui trabalhando, ao mesmo tempo eles estão lá montando. E bora ver, hein? Tá aí. Botão esperado, coro na escala, agora montado. Olha que bonito, pessoal. Entregue. Capricho, né? Eu falo que são cores... Vamos abrir aí, pode ver? Vamos lá. Claro. Olha isso. Então, o que a gente tem aí? Mais de sete mil cores, mais de sete mil cores, só pra te explicar. Esses que tem a letra E no início são cores de efeito. Então, são cores perolizadas, metálicas. E os que tem a letra S são cores sólidas. Então, essa parte são todos sólidas e essas três partes todas de efeito. Olha só, pessoal. Sólido, normalmente são com as cores lisas e não tem efeito. Por isso a letra S, né? Isso. E o Ezinho de efeito. Deixa eu for de volta ali. Vamos pegar um outro vermelho aqui. Pra quem gosta de maçã do amor agora, ó. Tem um monte pra escolher. Olha aí. E é legal que na luz, né? A gente vê o metálico, né? Os metálicos, as partículas de pérolas também. Nossa, olha isso aqui, que cor linda. Já sei umas pra projeto. E já tem umas lições de casa aqui pra estudar. O que fazer. Tanto você quanto seus clientes, né? Que agora vocês vão ter aí o leque físico de todas as cores aí. Uma boa parte das cores que a gente tem na nossa base de dados. Olha que bacana. Então é o seguinte, pessoal. Agora nós temos o Color Scala, né? E a gente disponibiliza isso para os clientes que estão agora com os carros aqui na empresa. Até pra quem quiser fazer uma visita e conhecer mais também de perto essas cores de tinta. Nós temos aqui da linha Sikens, que é a linha Auto Base Plus que nós utilizamos. E o verniz Classic, que são as pinturas que nós fazemos. Com qualidade, né? Sim. E agora eu tenho que escolher um lugar bonito para deixar isso aqui. Ah, agora tem. Merece um lugar bom aqui na nossa oficina. Eu tenho uma ideia já. Vamos ver se meu pai e meu irmão aprova, né? Mas é claro que... É, vamos conversar aqui. Vocês vão ver aí onde a gente vai fazer a instalação. Então, aguardem. E tenho certeza que agora a gente vai aumentar o número de opções. Porque aqui acontece o seguinte. O cliente fica na dúvida, ele olha o carro do vizinho fazendo. Aí ele fala, vou fazer esse que eu não erro. Agora não. Porque tem, né? Tá vindo o carro. Sim. E o legal dessas chapinhas também que eu gostei, porque ela é a maior, né? A outra de catálogo que a gente via era desse tamanhinho. Era pequeno. Pequenininho. Aqui você tem uma área maior. E uma coisa bem interessante. Você tem um QR Code atrás dos leques. Então você consegue... Dá pra testar? Dá. Olha só, pessoal. QR Code, então escolheu a tinta. Tem a numeração. E o QR Code. Você baixa o Mixit Cloud. Chega pertinho aqui, ó. Mostra aí. Tem no Android e no iOS também. Aqui já vai aparecer. A gente coloca a cor. E pronto. Você vai ter a fórmula em Auto Base Plus. Além que você quiser pesar essa cor. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos ver. Claro. Vamos testar. Quero uma com efeito, ó. Vai um prata. Vamos lá. Olha aí a tinta, galera. Que bacana. Já com efeito, né? Sim. Muito bacana, ó. Clicando na cor. Ah, clica na cor. E aqui você consegue consultar a fórmula. Aqui já tá aparecendo na linha Auto Base Plus. Que é o que você já utiliza aqui na Trocar. Olha, que show. E é isso aí, né? É isso aí. E pessoal, o bacana de a gente utilizar o QR Code no Mixit. O banco de dados que a gente tem lá. Ele é atualizado em tempo real. Então sempre que tiver um lançamento de um carro. Uma cor nova. O cliente chega. Meu, eu quero um carro. Esse carro que foi lançamento aqui. Eu quero colocar no meu carro antigo. Quero colocar. Então assim, sempre que você pesquisar no Mixit. Você vai sempre encontrar a fórmula em qualquer lugar do mundo. Olha que bacana. Então a gente vai atualizando, inclusive, também, algumas cores que a gente faz para os clientes aí de famosos, como o Black Service do seu Jorge. Já está no Mixit. Sim. Muita gente pergunta de outros clientes que nós fazemos também, que a gente já nomeia o carro. Também está no Mixit aí da Sikens. Então, se você quiser uma cor especial, é só chegar na Casa de Tinta aí que já encontra, né? Eles vão ter. Eles vão ter. Valeu, galera. Tamo junto. Trocar áudios antigos e... Sikens. Valeu.